Oi pessoal, o que nós vamos fazer hoje, Bia? Do carnaval A maquiagem? Do carnaval, é amor? Que linda, quem são essas duas bonequinhas aí? Maninha, cara bela E você vai fazer a maquiagem nelas? Então vamos começar? Vamos Ai, tá muito sujeito É verde? Verde Hum, que bonito Vai ficar bonito a minha, né? É, vai ficar bonito Que linda Agora no outro olho também, né, Bia? Mamãe, eu tô ficando muito bonita Eu quero um batom bem bonito Calma aí, eu tô usando um verde pra você Vai ficar muito bonita Ela não quer pegar o colo Tá bom? A gente vai no carnaval? Vai sim Esse batom é rosa, né, mamãe? Isso Eu quero um batom rosa Quê? Eu gosto de rosa Gosto? Mamãe, eu quero passar batom, mamãe Calma aí Eu tô esperando você Calma aí Só um pouquinho, tá? Ai não, mamãe Ai, minha bochecha O que que passou? Eu quero Eu quero um batom novo Passa, passa, passa Por favor, mamãe Calma aí, filha Ai, eu caí Mamãe Mamãe, você tá respirada? Tô respirada Eu já tenho aqui Eu já tenho aqui Eu tô brincando lá Deixa eu ver Ah, tá mudando de posição, foi? E você, meu amor Não, fica quieta Ah, tá, vou ficar muito quieta. Irmã, você vai ficar muito quieta no vídeo? Não, fala Tati. Passa muito quieto. Que a pessoa tá cantando. Vai, passa maquiagem em mim, mamãe. Tá bom, filha, mamãe. A gente vai no carnetal. Tá bom. Né, mamãe? Você não quer passar sozinha? Não, eu não consigo. Não consigo, irmão. Agora, é a sua vez de passar maquiagem, né, Bia? Uhum. Todo mundo tá com maquiagem? Eu tô com maquiagem. Como é que a maquiagem é bonita? Eu vou... Isso. Que linda! Laranja? Uhum. Sim, mãe e ela me... Uhum. Isso Tá bom Vai, passa mais Que lindinho Minha, você tá muito fofinha de batom vermelho, de laranja Caramba Mamãe, você tá muito linda E você tá muito linda de batom rosa Sim, mamãe, eu adoro ser maquiagem Tá bom Você gosta, filha, de passar maquiagem? Gosto Qual é a sua fantasia? De mini É a mini indiferente, né? É Eita Que fofinha Tá no dente Tá no dente? Pessoal, inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau, pessoal Tchau 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 Obrigado.